Olá, eu sou a Bruna Tukamoto e este é o O Que Temos Para Hoje, onde você confere eventos e atrações de Londrina Região. Londrina vai receber a Expo Tatu entre sexta e domingo. O evento vai trazer mais de 200 tatuadores para o Yacht Club. O ingresso custa R$ 15,00. Um bazar será realizado no sábado e no domingo em Londrina. No local terá mais de 10 mil peças de roupas entre novas e seminovas, com preços a partir de R$ 5,00. No fim do evento será realizado um sorteio e para participar basta levar um quilo de alimento não perecível. Também tem novidade nos cinemas. It, a coisa, está em cartaz. O filme é baseado em um clássico de 1986 de Stephen King. O valor dos ingressos varia entre R$ 8,50, a meia, a R$ 28,00. E este foi o que temos para hoje. Para mais informações, acesse tarobanews.com.